Ok pessoal, voltamos para colar a peça 808, que por algum motivo, que você não me pergunte, porque também não vou falar, ele manda você cortar, ok? Então eu vou fazer o que o manual manda, eu vou cortar, mesmo contra a minha vontade. A única coisa aqui que eu digo, para ficar atento, ele manda cortar a peça que é maior, as estribas são essas aqui. É você procurar esse alinhamento aqui, porque senão depois dessa peça vai ficar meia no ar, ok? Então eu vou tentar aqui pegar um alinhamento aqui. Não sei se vai dar certo, vamos colocá-la no lugar e vamos ver o que que acontece. Pelo desenho ali, os estribos são para barro, e ela leva uma inclinação. Pelo que eu pude observar no manual. Não fala que inclinação é essa, mas fala que tem uma inclinação. Está meio complicado. Vamos tentar colocá-la no lugar, mas está complicado. E eu acho que vocês também não estão mirando nada. O ângulo está uma maravilha. Será que vocês estão vendo alguma coisa? Eu, por exemplo, não estou vendo absolutamente nada. Se vocês estiverem vendo alguma coisa, me avisa, porque eu não estou vendo nada. Ok? Então, eu acho que eu vou ter que colar pecinha por pecinha, pontinho por pontinho. Porque não vai dar para colar tudo... Olha lá, ela se mexe. Olha lá, já caiu. Vocês ouviram falar, ela caiu. Mas ela não tinha caído. Mas foi só uma visão de futuro, ok? Ou seja, está visível que ela iria cair. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, de alguma maneira, que dê certo. Não dá para colá-la em cima. Quer dizer, até para pontear essa peça, está complicado. Para pontear. Ouviu o que eu falei? Ponteá-la. Até para ponteá-la está complicado. Ela está caindo, porque eu não tenho nenhum ponto de referência. Eu não tenho onde... Colocar. Ok? Então, vamos lá. Vocês estão mirando alguma coisa? Não sei. Espero que esteja. Vamos pontear essa peça. Depois a gente discute se a asa da barata foi pisada ou não. Eu não sei quem foi que pisou na asa da barata, você sabe? Eu não. Então, depois a gente discute sobre isso. Por enquanto, vamos nos preocupar apenas em pontear essa peça. Ponteando, nós vamos ter uma base de trabalho. Nem que ela podia quebrar meu galho e secar, né? Isso. Ok. Agora, é hora de colar a parte de baixo. Pontear a parte de baixo. Sim. Ela está ficando errada. Isso. Aí. Por algum motivo, ela está ficando errada. Ela está ficando errada. Por que que ela não pareceu que ficou legal? Ela me pareceu que ficou torta. Ela está ficando errada. Ela me pareceu que ficou torta. Ela está ficando errada. Vamos ver se eu não tiro do foco. Ok. Olha lá. aqui, pela câmera lá. Aqui, pela câmera lá. Aqui, pela câmera lá. Ela ficou torta lá. Ela ficou torta lá. E eu... Ela já secou. Eu não posso ser muita coisa não. Então, agora, a hora, o mal já foi criado. E agora, parece menos torta. Ah, você também está vendo demais. Não exagera, não. Está bom para caramba. Ok. Então, está aí. O que eu preciso agora é o outro lado. E o outro lado, como sempre, vai ser muito complicado. Sempre o outro lado é muito complicado. Eu não sei o que eu estou amassando, mas já estou amassando alguma coisa. A mão ficou na frente. A minha mão não ficou na frente de vocês, não. Ficou na minha frente. Sim. Ótimo. Perdeu o foco. Passa a mãozinha para cá. Passa a mãozinha para lá. Perdeu o foco. Isso aí. Tem que pegar o foco. Ok. Então, vocês... Se você não entendeu a vez anterior, vamos para essa vez agora. A parte maior, ele manda cortar. Por que? Não me pergunta. Eu também não sei. Também tem a mesma curiosidade que você. Ok. Então, vocês... Vamos tentar encaixar lá. A parte do estrivo para barro. Então, já está zerrada. A parte do estrivo não só para barro, como para frente. Eu só precisaria soltar a minha mãozinha sem que ela saísse daqui. Caiu. Eu acho que vocês vão ter que ficar com a minha mãozinha na frente de vocês. Entendeu por que que eu encaixo as coisas offline? É complicado. É por isso que eu prefiro encaixar offline. Que assim vocês não tem que ficar entediado, me esperando encaixar. Ok? Vocês estão mirando? Ótimo. Muito bom. That's a good idea. Very good. A cola já está gel. Já não faz mais nada. Vamos lá. Vamos começar tudo do zero. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o ângulo está errado e eu não estou vendo a besteral que eu estou aí fazendo. Vamos lá. Agora, cadê a cola? Ah, o ângulo está errado e eu não estou vendo a cola. Ah, droga. É, só tem um jeito. Tengo que esperar essa cola dar uma puxadinha para poder dar continuidade nas peças. Não posso continuar agora, ok? Então, foi bom compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Espero que você não desista, ok? Quarto abraço. Beijo do Gordo. Hasta la vista. Hasta.